Mais um jovem perdeu a vida, infelizmente, em Divinópolis. Um rapaz de 19 anos foi morto ontem à noite aqui em Divinópolis. Ele foi baleado em uma praça do bairro Niterói e morreu pouco tempo depois. Vamos ver. Matheus Patrick Moreira, de 19 anos, foi morto com um tiro. O crime aconteceu nesta praça no bairro Niterói, em Divinópolis. Segundo a polícia militar, testemunhas contaram que Matheus estava aqui na praça quando um homem passou de moto e atirou pelo menos cinco vezes. Um dos disparos acertou o peito da vítima. Matheus foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São João de Deus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era conhecido no meio policial. Ele tem passagem por receptação, crime de receptação, já foi preso também por tráfico de drogas e também tem passagem por uso e consumo de drogas. Uso e consumo de drogas, passagem por tráfico de drogas e por receptação. Quando vejo essa foto, você já sabe, é porque já foi lá. 19 anos. Ele está na faixa etária dos que mais morrem nesse país diariamente. Lamentavelmente, sempre a mesma coisa. Tem gente que acha, mas está chato falar sobre isso. Mas o nosso papel aqui é o quê? Tentar conscientizar as pessoas, principalmente os jovens. A partir do momento que você escolhe esse caminho, quem é pai, quem é mãe, quem é parente, infelizmente, sabe. Mais cedo ou mais tarde, ou o seu filho vai terminar da forma que terminou, infelizmente, um rapaz, um jovem, ou da forma que ele está aparecendo aqui na foto. É para isso que a gente fala sobre essas situações, que a gente mostra essas situações. Afinal de contas, é preciso tentar conscientizar. Tem outras emissoras que mostram por mostrar. E depois nós que somos sensacionalistas. Tem gente que vai lá e coloca, fulano morreu aqui, fulano morreu aqui, fulano morreu aqui. E daí? E o recado para quem está acompanhando? E chamar a atenção da juventude? E chamar a atenção das crianças? Sabe por que está acontecendo isso? Por isso, e por isso, e por isso? Esse é o papel do jornalismo. Mostrar por mostrar, deixa que os outros mostram. Não é verdade? Pelo menos eu penso assim. Também ninguém é obrigado a concordar.